MÚSICA Christian Vargas de Souza Neves Fabiana Leocádia Carneiro Carvalho Falcão Gabriel Pavetites Machado de Araújo Guilherme Henrique Narciso Alves Itamar de Souza Júnior Jéssica Grilo Lopes Lucas Aleixo Maia Mirele Rodrigues da Silva Santos Peterson de Almeida Avilela Renata Borges Martins Pereira Ruti Dias Ferreira Xavier Sofia Silva Martins Viviane Alves Pinheiro Wesley Lúcio Vaz Filho Formando-os em Jornalismo Aline de Souza Rodrigues Amanda de Oliveira Costa Ana Beatriz da Bolsa Ferreira Ananda Carvalho Silva Antônio Geraldo Ananinhas Bento Ariel Rodrigues Franco Ariel Rodrigues Franco Fernanda Carolina Souza Peixoto Luciana de Araújo Gomides Luciana de Araújo Gomides Luciana de Araújo Gomides Michel da Silva Gomes Michel da Silva Gomes Formando-os em Relações Públicas Gabriela Nunes Gabriela Nunes Binda Lisboa Giovana Cristina de Oliveira Giovana Cristina de Oliveira Isabela dos Santos Flores Isabela dos Santos Flores de Souza Isabela dos Santos Flores de Souza Taís Lanucci Gomes Lopes Formando-os em Ciências Ambientais Jennifer Evelyn de Paula Santos Matheus Matheus Cardoso Gomes Matheus Cardoso Gomes Matheus Cardoso Gomes Natália Barbosa Matheus Matheus Cardoso Gomes 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 Formandos em Geografia André Proença Santos Andressa Cristina Moreira de Almeida Antônio José da Silva Junior David Bruno do Nascimento Diana Lousada Pérez Diego Albuquerque Lopes Diego Antônio da Costa Campos Nascente Felipe Voric Câmara Ellen Jacinta Silva Pinheiro de Lemos Ellen Lauana Xavier de Souza Jéssica Severino Costa João Vitor Gotardi Silva Fialho Laís Neves Pereira Maria Ferreira Queiroz Matheus Jucá Delmondes Matheus Jucá Delmondes Matheus Jucá Delmondes O Áquila Borges de Almeida Ulisses Gomes Fraga Guimarães Janca Jesus Louza Janca Jesus Louza Janca Jesus Louza E Uri Teixeira Xavier Formandos em Engenharia Química Daniel de Oliveira Moraes Gabriela Carvalho Agostinho Pedro Henrique Fernandes Rodrigues Formandos em Química Amanda Cardoso Bueno Camila Moreira de Castilho Dione Batista Rodrigues Fernanda Lacerda Loyola dos Santos Gabriela Gomes Miranda Jefferson Richard Dias da Silva Juliana Bueno Barra Camila Moraes Alves Lanaya Ítala Louzeiro Maciel Leonardo Cassiano Balmati Matheus Costa Gontijo Milene Andréa Salima Renata Cândido de Araújo Castro Rodrigo Rodrigo Alexandre dos Santos Edomínio Santos Tassielli Barbosa e Souza Taís Aline Mazuroc da Silva Taís Aline Mazuro Taís Aline Mazuro Taís Aline Mazuro Para o encerramento da cerimônia, com a palavra o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Estamos chegando ao final dessa cerimônia. Antes de encerrar, eu pedi desculpas ao professor Cláudio Benítez, a extensão da mesa e a emoção do momento que traíram no momento da nominata da mesa. Parabéns, professor Cláudio, pela homenagem, pelo trabalho aqui. Mas essa mesma emoção que às vezes trai a nossa memória, é a emoção que faz dessa cerimônia algo tão especial. Eu sempre costumo dizer que talvez não tenha nenhuma solenidade onde a gente tenha tanta energia positiva. A emoção de cada lágrima dos alunos que passam aqui pela nossa frente, de cada sorriso, de cada abraço sincero dos seus professores queridos, de cada abraço que daqui a pouquinho vocês vão desfrutar, é que nos dá ânimo para seguir lutando por um Brasil melhor pela educação brasileira. Então agora a gente encerra essa cerimônia e devolve aos entes queridos a quem de direito pertencem os nossos formandos. Parabéns a todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Parabéns a todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana.